Mano, Cleitinho Arroz, Luquinha, Lucio Pézão, Maisinho, Menular, Jojo, Júlio na gravação Tá ligado, batejando Mas vai estourar no Youtube, meu mano Tá ligado, batejando Mas querido bom aí, hein Vamos nascer bem com mais, meu mano Vamos mudar, hein, por favor Nós é composto de patrão Se liga no papo, moleque bolado, eu vou te falar Perdi, atenção, defesa na voz, eu sou dono na net Para te ver, me peço Os bagulho é louco, moleque safado Discutir, eu mano, o que eu vou falar Logo despejando, pega-lo e tudo com os mano Nós vai estourar Liga, meu mano, preste atenção, eu vou te falar É nós cuidarás, vilão do bar, moleque agora não vai reventar O negócio aqui logo é quero, no orecó de parte Eu dou um toque do mano, através do nosso excel Nós chegando, diga é nós É lá ligado, meu parceiro, e agora eu não Tudo tinha despejado, foi não me vira e gargão, nino O nosso bonde é do que, mano, eu não entrei Só que só no bode, o de quequê do negro, então rua tão rock Pois tá ligado, meu parceiro, que agora eu falo os abacinhos Tá ligado, eu não me esqueço do show de olho no marinho Os moleque é do que eu vinha aqui pra dar sacode E a gente quer joga o gol da grecinha Pois tá ligado, meu parceiro, é tipo a feganição Eu não posso me esquecer mesmo do júlio na gravação O nosso bonde é do que, meu parceiro, eu tô lembrado Eu sou um criado, morro, eu sou do carinho, do pesado Pois tá ligado, eu vou mandar, meu parceiro, que agora eu falo os abacinhos O nosso bonde é do que, mano, eu tô jogando, é nóis Só o rolê do dia a dia, eu vinha aqui pra dar sacode Pois começou no 5x5, quando eu era vivente Quando eu era vivente, eu sou um fã de cão do cão O do de cabico de joga, que tipo ação É o do de cabico de joga, que neta mechou ladão O do de cabico de joga, que tipo ação É o do de cabico de joga, que neta mechou ladão O do de cabico de joga, que o rádio foi acionado Eu terei de momento, a licor, ele já tá preparado E a gata pontuzida, fuzil e também o mito Se a guerra começa, pra eles não vai ficar de mim Trocando tiro com a rota, com DQ e com Garde Hoje o H a bolsa, pra eles não vai ficar de mim Fazendo o vasinho e detalizando o dia Eu tô liga boladão Hoje o H a boladão É boladão Hoje de noite tá no bode, tudo na conexão Hoje o H a boladão Hoje o H a boladão Hoje de noite tá no bode, tudo na conexão É o do de cabico de joga, que tipo ação Eu vou te dar o papo reto, mano Eu vou te dar o papo reto, mano Eu vou te dar o Mx, pés, eu não arrimar o papo Eu vou te dar o teu boadão Tá ligado, moleque bolado? Agora eu tô falando a ex-concção E fez uma voz, nova, a vida é opresão O nosso bonde aqui é logo, mano Eu não tô joando, eu sou logo Vida louca que essa rima tá bombando Hoje tá ligada aí, moleque Tá ligado com o Mx, pés, pés, pés Tá ligado com o Mx, pés, pés O com da zona leve O h a boladão O h a boladão Mano só não pago pra zona É que é o SE, mano, salve pra capitar Na aula do meu parceiro, sim, agora eu vou falar Para o velho avançando, mas vai parar de rimar É nóis, água, meu mano